Meus queridos alunos do JUS 21, professor Roberto Girão, tô passando aqui pra dar uma dica marota pra primeira fase da OAB em Direito Tributário sobre responsabilidade tributária, um dos assuntos mais cobrados pela FGV nessa prova de primeira fase. Meus amigos, você sabe muito bem que nós temos duas figuras que figuram como sujeito passivo da obrigação tributária. O contribuinte, que realiza o fato gerador e consequentemente é identificado como sujeito passivo direto. E o responsável, que não pratica o fato gerador, porém a lei assegura a ele a obrigação de adimplir com o crédito tributário, caso o contribuinte assim não faça. Então, meus amigos, o responsável tributário, ele vem determinado pela lei entre os artigos 128 e 138 do Código Tributário Nacional. Mas eu quero falar com você sobre a responsabilidade do sócio gerente, tá? Não é qualquer sócio que responde pelo inadimplemento do débito com a sociedade. Mas só nos termos do artigo 135, inciso 3º, o sócio com poder de gestão que age com infração à lei, excesso de poder, infração ao contrato social, infração ao estatuto social. Nos termos também da súmula 430 do STJ. Então, não é qualquer sócio que vai responder pelo inadimplemento do débito da sociedade. Mas só aqueles sócios que têm poder de gestão e age nos termos do artigo 135, inciso 3º do CTN. Valeu!